Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida da Jokai. O vídeo de hoje é um vídeo de anime da temporada. É um FD, né? Fica sem debate. Temporada. Acabou a temporada de inverno no Japão, do fim de 2000 e... Não, do começo de 2021. Não é de transição essa temporada, é do começo de janeiro ali de 2021 até abril. Temporada de inverno. E é aquele esquema lá que eu pego, gravo a tela e... Pego os animes que eu vi, comento um pouco do que eu tô terminando, porque tá um pouco que eu tô terminando ainda. E é isso aí que eu vou fazer hoje de novo, né? Então, aqui temos o chart. E eu vou falando o que eu vi, o que eu gostei, o que eu não gostei, quais os meus preferidos, quais os meus não preferidos, o que eu terminei, o que eu não terminei, essas coisas, tá? Vamos lá. Jutsu Kaisen, ele tá terminando agora, eu acho. Com o 24º episódio, eu ainda não terminei, devo estar no episódio, sei lá, 22, eu não tenho nem ideia. Mas tô ali, tô no finzinho já, tô acompanhando, devo estar bem perto. Acho que ele não continua na próxima temporada, espero que não. Acho que não. Mas Jutsu Kaisen é um anime bacana, um shonen bacana. Ele tirou um pouco a parte do humor aqui. O outro detesta o humor de Jutsu Kaisen, eu não gosto do humor dele. Mas eu acho bacana o cenário, acho divertido as estratégias de poderes. É meio aquela coisa de... é mais do mesmo? Sim, é meio que aquela coisa de é mais do mesmo. É um shonen padrão, não tem muito como fugir disso. Mas mesmo sendo mais do mesmo, tem boas lutas, a animação é boa, os personagens funcionam. Tem um monte de personagem de qualquer coisa que qualquer coisa tem. Então gostei, não foi ruim. Assim, ele não me empolga, não é um shonen, não tem grandes debates morais. De vez em quando tem uma frase ou outra muito boa. Tem personagens mais ou menos, tem personagens um pouco melhores que mais ou menos. Mas é um anime bem padrão, bem padrão. Então, por enquanto, embora tenha até um vilão ou outro um pouquinho mais interessante, o anime ele não tem a maturidade que eu gosto em animes. Eu sou muito sem nen, então eu gosto de uma maturidade no anime. Ele não transmite muito essa maturidade, ele fica mais no lutinha. Tanto que teve um torneio padrão de lutinha shonen aqui. Metade da temporada dele foi isso e... Paciência. Então vamos pro próximo. Shinjaki no Kyojin, também vi inteiro. Esse aqui é a metade do fim, né? Ele é o fim do Shinjaki no Kyojin. Eu pensei que fosse acabar em 16 episódios. Eu até tava achando estranho porque não ia acabar, não tinha como acabar. E depois que eu fui pensar e descobri também que, caramba, tem ainda mais episódios. Então tudo bem, faz sentido. Então mais, sei lá, uns 10, 16 episódios pra acabar. Não sei, 12 episódios pra acabar. Acho Jack no Kyojin de vez. A temporada foi boa. Eu não li o mangá, mas eu gostei da estruturação que eles fizeram na narrativa. E eu gosto de Jack no Kyojin, eu gosto da política. Eu comecei a... gradativamente. Jack no Kyojin foi o anime que não me pegou direito no início, né? Que não teve grande afeto, nem grande feição. Conforme foi passando as temporadas, ele tá em sei lá qual temporada agora. Mas foi passando o tempo, foi passando a história. Ele foi me ganhando lentamente. Ele não é, sei lá, o meu shonen preferido, nem nada. Ele não é algo que me marca muito. Não tem muito personagem que eu gosto. Na verdade, eu não gosto de quase nenhum personagem. Mas a política e a estratégia ali de história do negócio e o plot. O plot de Jack no Kyojin me ganhou. Então, pelo plot, eu gosto de Jack no Kyojin. Bastante. Pela história dos, sei lá, nem lembro o nome dos personagens. Não lembro o nome das raças, das pessoas. Tem lá os, sei lá, os Merkianos, os caras da Ilha de Paradis. Enfim. E os, sei lá, o nome dos Eldianos. Os Eldianos. Então, os Eldianos e tal. Ou a história dos Eldianos. O porquê eles são súbitos de Ymir. E essa história de guerra e de poder e transferência de poder. De capacidade de titãs. O conflito do Eren. Os conflitos políticos. Os imperialismos. Então, o plot. O plot de Jack no Kyojin me ganha. Os personagens, tanto faz. Mas, sim. Não tem grande personagem. Não tem grande nada. Moshoku Tensei. Moshoku Tensei. Um anime que dizem que é um dos Isekais mais veteranos. De que ele é lançado faz muito tempo. Então, os Isekais se baseiam nele. Mas, tiveram animes anteriores a ele. Moshoku Tensei. Isekai Itara. Eu não vou falar o nome inteiro dele. Moshoku Tensei é um anime legal. Eu gosto da perspectiva da fantasia do cenário. Eu gosto do ritmo de direção do anime. Eu gosto do modo como ele apresenta o universo dos conflitos ali. Da brutalidade pontual que o anime tem. Que ele quebra aquela zona de conforto. A infância ali. Que temos o protagonista. Não lembro o nome agora. Temos o protagonista ali. Que é o molequinho que renasceu no mundo de magia. A pegada de Moshoku. A mais legal dele é as quebradas. É quando ele quebra a realidade. Quebra a... Sei lá. A sinergia. A anestesia do cenário. Isso é interessante. Muito interessante. Aquele esquema do protagonista ser pervertido. E aprender magia. É tudo a mesma coisa com a mesma coisa. Não tem nada de novo. Então... Ele me ganha mais mesmo no ritmo. Na estética. E nas quebradas. Nos momentos chaves de transição. E no amadurecimento gradativo do cenário. E no amadurecimento das coisas que está amadurecendo. É uma história com muito potencial. E eu realmente gostei. Então... Tá aqui. Bacana. Bacana mesmo. Tamo ali. E temos o Tensei Shitara. Que é um isekai veteranão. Já né. Na sua... Segunda sessão né. Já... Já... Consolidado. Teve até uma nota mais alta aqui do que Moshoku. Acho até injusto um pouco. Tensei Shitara está amadurecendo lentamente e gradualmente. Mas ele é aquele esquema que ele não... Tem um desgosto grande por Tensei Shitara. Porque ele amadurece e volta dois passos para trás. Ele amadurece e volta dois passos para trás. No caso de Moshoku. Aparentemente ele é mais... Firme nisso. Ele amadurece e o cenário começa a ficar mais denso. Quanto mais Senen, para mim melhor. No caso de Tensei Shitara. Ele tem tensões. Tem momentos críticos. Tem conflitos pesados. Tem guerras violentas. E depois ele volta atrás e fica infantil e idiota de novo. Isso me frustra. Porém. Se ele é para ser um anime idiota. Que seja um bom anime idiota. E a pegada é. Tensei Shitara é um bom anime idiota. Então ele é um bom anime. Ele é um anime bobo. Mas é um bom anime bobo. Então tudo bem. Ele é um anime que consegue ser razoavelmente interessante quando fica mais sério. E consegue ser razoavelmente interessante quando é bobo. Então é um anime de entretenimento. Que infelizmente não me ganha. Mas que eu gosto de ver. Porque é divertido. Agora. Eu prefiro mais Moshoku. Nesse sentido. Doctor Stone. Doctor Stone ele não. Não engata. Essa saga de Stone Wars. É fraca. Eu gostei mais do começo de Doctor Stone do que essa saga. Ele ficou estável no meu critério em geral. Mas não. Doctor Stone é simplesmente bobo. É forçado. É bobo. É meio sem graça. E eu realmente não bato com o cenário. Eu não bato com o plot do negócio. Eu não consegui emergir no anime. Eu achei a temporada razoável. Equilibrada. Não foi ruim. Mas eu gostei mais do início dele. Que era mais impactante. E eu achei a transição. Da utilização do Senko. E a utilização dos protagonistas. Foi me cansando. Não era bom de fato. Foi me cansando. Doctor Stone é cansativo. E é isso. Eu achei o anime um pouco cansativo. Repetitivo. Não inova. Não vai para frente. Não anda muito em falso. Gira em falso o anime. Vocês estão vendo que as notas dos animes estão muito altas. Aqui ó. Estão muito altas. Porque os animes são bons. Qualidade deles em animação. Qualidade em fluxo. São bons. No caso do plot do Doctor Stone. Eu não acho grande coisa. Então tá. Passei. Ficou assim. Vai. Dá para ir. Vamos em frente. Vai. No caso do ReZero. ReZero tem uma nota menor do que o do Shinjek. Mas eu achei ReZero um. Bem. ReZero não gosto muito de Subaru. Mas ReZero é a mesma coisa que o Shinjek para mim. O cenário. O plot. O contexto. ReZero consegue utilizar o drama. É um anime extremamente dramático. Pesado para caramba. É. Psicológico dramático. Como o próprio. Que diz né. Mas enfim. É. E é bom. É muito bom. Essa saga aqui. Ela continua no mesmo nível de sempre. Shinjek é. É Shinjek. ReZero é estável. É muito estável. Isso é um ponto extremamente positivo. O Shinjek também é estável. Mas ReZero é muito estável. Ele mantém. A estrutura. A narrativa. A animação. A trilha sonora. Tudo é muito estável. E o. O cenário de fundo. O plot ali. Foi uma saga longa. Não sei. Foi dois episódios. Acho que a Equidina foi apresentada no anterior. Mas a segunda. A segunda parte aqui. A segunda parte. Ela conseguiu consolidar a primeira. É. Desenvolver o conflito do ciclo infinito de morte e renascimento do Subaru. A Emilia conseguiu fazer as tarefas dela. Teve um grande avanço no relacionamento dos personagens. Principalmente o de Subaru com a Emilia. De Subaru com a Beatriz. Foi bonito. É. Resolveram todos os pendências. Até que o fim foi muito positivo e alegre. Foi um fim extremamente colorido. É. Nessa saga aqui. Depois logicamente tem as novas decadências. Avançou muito na história. E está muito satisfatório. Então ReZero foi um anime muito bom mesmo. Um baita anime. Ele e Shinjeki estão matando a pau de fato. E ótimo. Terminei mais uma saga dele. Vamos ver o que acontece para frente. Eu tenho até vontade de comprar um novo. Um mangá. Porque a história é interessante. Eu não gosto do Subaru. Mas a história é interessante. Black cover eu não estou vendo. Eu tenho que ver. Baixei todos os 170 episódios. Mas eu não estou acompanhando. Dizem que está legal. Eu acho que é um Shonen padrão. Com uma qualidade razoavelmente funcional. Então tomara que esteja bom. Horimiya. Um anime romântico. Com personagens cativantes. O timing do anime é muito bom. Só que ele foi um pouco ruchado no meio dele. Deve perceber. Ele meio que se atropelou um pouquinho só no meio. Porém. Mesmo se atropelando. Ele foi um bom anime. Eu gostei muito do modo como o relacionamento se dá. Da Horimiya em si. Melhor personagem. A Rodo. Ela zoando com o namorado dela. Fazendo ele fazer. Agredir ela. Foi hilário. Os outros casais aqui formados. Deu muita dó da menina de cabelo verde aqui de cima. Que acabou ficando para escanteio. Mas todos os casais são fofinhos. Esse casal aqui é fofinho. Esse cara também para escanteio. Porque os de cabelo verde ficaram para escanteio. Mas enfim. Os casais são fofinhos. Funcionais. Ele com ela. Esse aqui eu acho que. Não sei se fez casal com alguém. Ela com ele. E a Horimiya com uma coisa aí. Logicamente a história continua. Deve ter mais casaisinhos. Anime romântico. Bonitinho. Flui muito bem. O timing dele é muito bom. Foi um bom romance. Um drama bacana. Bom. Não tanto drama. Mas mais comédia. Com personagens bem interessantes. Bem desenvolvidos. E gostei bastante de Horimiya. Sério. Gostei bastante. Tirando uma parte que ficou um pouco ruchada aqui e ali. Perfeito. Horimiya é um ótimo anime. Com uma boa proposta. Eu falei só um pouquinho aqui. Comeu bamba. Mas suave. Ai ai. Neverland. Yokosoku no Neverland. Não terminei ainda. Mas sei que o fim não tá bom. Eu sei que o anime deu uma. Bela de uma perdida. Eu considero mesmo que deu uma bela de uma perdida. O anime ele se perdeu no ritmo. E na proposta narrativa. Aparentemente a história dele não é grande coisa. O plot dele ele é um plot que na história original. Ou seja. Fraqueja. É aquele tipo de cenário. Onde você tem uma grande edição de cenário. Onde você não dá conta. Por que você não quer dar conta? Porque você fraqueja mesmo ele. E fazer um negócio ser bom. Você não sacrifica personagem. Você não deixa mais denso. Você. Suaviza algo que deveria ser muito senen. Então. O problema do. Yokosoku no Neverland. É que ele é um shonen. O maior defeito dele é que ele é um shonen. Ele tem que ser um senen. Ele obrigatoriamente tinha que seguir o percurso de um senen. Ele deu para trás. Quando ele deu para trás. Ele destruiu com a própria estrutura dele. Porque a estrutura do anime. Só funciona se ela tiver a base de um senen. Ela tem que ser madura. Ela tem que ser um berserker. Ela tem que ser um claymore. Ela não pode dar para trás. Ela tem que matar o personagem. Ela tem que ser insana. Ela é um shonen. Por escolhas da narrativa. Escolhas da escritora. Do desenhista. Não sei. Da editora. Mataram a história. Se a história está seguindo o mangá. Ela está fazendo um ótimo serviço. Porque a história foi assassinada. Se o anime é mais ruim do que deveria. Pode ser também. Porque o anime bambeia mesmo. O anime dá umas bambeadas narrativas. Umas bambeadas de dramaticidade. Fica arruchado. Acelera. Tropeça. Capota. E entrega um resultado bem meia boca. Então o anime está ruimzinho. Comparado com a primeira temporada. Que é muito interessante. Porém. Como eu falei. O anime se auto sabotou. O mangá também deve ter se auto sabotado. Porque ele não cumpriu o que deveria cumprir. Que era assim. Não sei nem. Ele deveria. Por premissa. Pegar pesado. E não pega pesado. Então. Já era. Não vi. Não sei o que que é isso aqui. É. Um hentai adulto. Sekai. Meio hentai. Meio sekai. Não vi. Não vou comentar. Gotobon no Haya. Hanayone. Hanayone. Não vi também. Desde o inicio. Então não vou comentar. Dizem que é interessante. Não sei. É mais um romance. De. Parecido com aquele outro lá. Que terminou a temporada. Passada lá. Que teve fim de fato lá. Com o cara que ensina as meninas. Depois acaba ficando com uma delas. Então. Pfff. Oredak. Eu dropei no terceiro. Eu fiz uma Hagrid 3. Pelo site do. Do Cúpula do Dragão. E. Dropei. Porque. Genérico. Totalmente genérico. Mais um. Nem sei se. Não é sekai né. Manda fantasia. É uma fantasia. Eti. Com poderzinho. Com habilidades apelonas. Um pouco. Sugestivo. Muito sugestivo. Muito apelativo. E com plot genérico. Com contextos genéricos. Eu não sei se ficou bom. Porque eu dropei. Mas. Não me ganhou no terceiro episódio. Eu achei que foi um anime. Muito. É. Bobinho. E eu larguei mal. Outro anime. Extremamente bobinho. Que eu devia ter dropado. Esse aqui. Tatoeba. Last dungeon. Last dungeon. Eu devia ter dropado. Sinceramente. Eu devia ter dropado. Eu não dropei. Porque. Eu fiquei curioso. Com o que ia acontecer. Com o poder dele. Mas. Insufrível. Cara. Esse protagonista. Qualquer coisa. Infantil. Um monte de personagem idiota. No meio. Traço. É bonitinho. Anime fantasia. Legalzinho. Funciona. Mas. Não. Eu devia ter dropado. É um anime que eu devia ter dropado. Eu não dropei. E perdi meu tempo. Mas. É genérico. Muito genérico. E muito descartável. Até. Tanto quanto. O. 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 Ora isu ga. O. 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 é bom cara, é bom por causa da perspectiva, eu vou ficar puto com esse anime na frente porque ele vai fazer com que a aranha se torne o Daimaou, o grande demônio, o grande imperador, e quando ela fizer isso vai virar um anime clichê, mas o processo de amadurecimento dela, de sobrevivência da personagem protagonista, que eu não sei o nome, mas faz também, é muito bom. O background dos humanos é muito chato. O background dos demônios, que vai ser agora a outra metade do anime, que ela vai virar a rainha demônio, vai mostrar continuando a trajetória de evolução dela, o anime tem 24, só 12, 13 no caso. Daqui pra frente, eu não cheguei no 13 ainda, tô um pouco atrás, mas daqui pra frente vai ser o processo de ela se tornar o rei demônio e começar a fazer catástrofe e virar uma espécie de Overlord, que nem o anime do Overlord, que tem o Ainz lá que massa todo mundo e faz o caos no mundo. Minha mãe ligou. Depois eu atendo. Deve tá com um barulhinho de fundo aí, né? Eu vou fechar o WhatsApp. Cala minha mãe porque não sabe. Mas voltando, desculpa mãe, tô trabalhando aqui. Então, voltando no Kumo desuga, na Nika. Depois eu ligo de volta. Então o anime tem um potencial interessante, principalmente pelo modo como ele trabalha com a aranha, com a protagonista que vai evoluindo no seu desespero e a sua psicologia bizarra e os seus traumas da vida anterior. É um anime interessante, é um anime interessante. Mas, porém, entretanto, tende a cair nos vícios de Sekai. O Ampys tô acompanhando, tá muito bom, tá interessante. Eles agora tão na saga de apresentação dos personagens do passado, tipo o Golden Roger e tipo o Oden. Tá legalzinho. Tá bem legal. Tá bem interessante mesmo. E tá empolgante. Eu quero... Daqui a pouco tem a luta, né? Luta final contra o Yonko. Contra... Eu esqueci o nome do Yonko. Não se faz. A Big Man e o Kaido. E é isso. A Unipis tá legal. Mas eu não vou falar de Unipis, porque é anime eterno. Kimono de Ren é um anime meia boca. Melhor que os outros dois, que eu falei que era pra dropar. Kimono de Ren tá legalzinho. Foi legalzinho, né? Acabou já. Eu terminei. Foi legalzinho. Eu gostei do protagonista. Eu gostei do detetive, que é o detetive que é o Inugami. É um detetive legal. Os personagens de suportes não funcionam. A Vilan não funciona. Os plotes, que são os... 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 Os arcos. Os arcos são interessantezinhos. Os arcos são interessantezinhos. Os personagens são mais ou menos, mas o protagonista eu achei divertido. Eu gostei dele ser bem... Tosco. Bem... Amoral. Bem... Foda-se. É o mesmo tempo infantil. E... Sei lá... Manipulado. Mas eu gostei. E o Inugami é legal. Então eu tô vendo anime. Eu gostei do anime em geral. A estética do anime é legal. Os poderes são interessantes. A pegada dele de usar a mitologia japonesa. E como ele usa a mitologia japonesa. É positivo. É bacana. Gostei do Kimono de Ren. Então eu vou... Continuar vendo quando lançar de novo. Se lançar de novo. Eu achei o cenário bacana e instigante. Log & Horizon eu devia estar vendo. Mas eu não acompanhei direito. Eu terminei a primeira temporada. Eu tô quase no fim da primeira temporada. Não deu pra pegar essa aqui de rebote junto elas. Mas Log & Horizon é bom. É um bom anime. Não dá pra negar. Tá com a nota meio mediana aqui, mas... Log & Horizon é bom. É um Isekai mais intelectual. Mais estratégico. Mais legal. Esse é bacana nele. Não é um Isekai de emoção. É um Isekai de estratégia. Esse é bom. Mas eu não, infelizmente, posso falar nada dele. Jokichara, eu vi o primeiro episódio. Eu detestei. Eu detestei a premissa do negócio. Eu achei uma negação da identidade. Eu não gostei da premissa. Eu dorpei no primeiro episódio. Na Tsuna Taizai, eu nem sei que episódio eu tô. Tá continuando? Tá continuando. Tá uma bosta. Resumindo. Tá ruim em todos os sentidos. A animação tá melhorzinha do que antes. Logicamente. Que eles... Pelo amor de Deus. Mas enfim. É... A transnora não é ruim. Eu não gosto do plot Na Na Tsuna Taizai. Eu não gosto da história. Na Na Tsuna Taizai. Eu não gosto dos personagens Na Na Tsuna Taizai. Eu não gosto das lutas. Na Na Tsuna Taizai. Na Na Tsuna Taizai. Ele é praticamente um black cover, eu acho. Deve ser bem parecido com black cover. Só que eu acho que também não vou gostar de black cover. Na 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 Tsuna Taizai. Na 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 Tsuna Taizai. É um shonen padrão. Meia boca. Com protagonistas e inimigos. Qualquer coisa. Com lutinhas. Qualquer coisa. Que vai num lugar. Qualquer coisa. E é bem isso. Eu não sou muito foda desse tipo de shonen genérico. Shonen infinito genérico. Farateio da vida. Agora eu gosto do humor do Farateio. Falando em Farateio. Mas Na Na Tsuna Taizai. É sofrível. É chato. A história é chata. Os personagens são chatos. Os poderes são chatos. As lutas são chatas. É horrível. É horrível. Wonder Egg Priority. Esse anime aqui. Ele me divide um pouco. Eu gosto do plot. Eu gosto do enredo. E eu detesto a aplicação do enredo. Eu acho ele muito forçadamente fofo. Forçadamente kawaii. Forçadamente infantil. É um anime que tem tudo para ser um shonen legal. Mas ele não é um shonen. Ele é um fofem. Alguma coisa do gênero. Ele é fofinho demais. Ele tem que ser dark. É um anime que não consegue ser dark de verdade. Isso me irrita. Ele tem temas extremamente pesados que não são debatidos, aprofundados ou esmiuçados. Então é um anime com extremo potencial. Jogado fora. Ele foi pelo ângulo de narrativa errado. A narrativa dele é errado. Eu não considero a narrativa dele adequada. Eu acho que ele está concretizando uma história que se perdeu no caminho. Ele devia ser uma madoka mágica. Ou um anime denso. Ele se perdeu no caminho. A dramaticidade dele é infantil demais. Ele é um anime para o público errado. Ele está com o tom errado. O tom está tudo errado. Tirando isso, plot é ótimo. Plot é ótimo. Fazer ressuscitar pessoas que se suicidaram e fazer missões nisso no mundo mágico. Interessante, vai. Dá um gulo. Agora, o como foi feito. O tom que foi feito. E o como foi executado. E o como está sendo executado. Colorido demais. Feliz demais. Lógico, tem todos os dramas individuais de cada protagonista. Mas não. Wonder Egg Priority, não. Fracassou. Para mim, não dá. Errou o tom. Errou o rumo. Não é ruim. É bom. Ele é um bom anime. Tem uma boa direção. Tem uma boa paleta. Mas ele errou a atmosfera. Ele errou. Enfim. O futuro dele. O que deveria ter feito. É uma coisa minha também. Estou falando. É uma coisa minha. Mas eu vejo muito potencial nisso aqui. Para ser um anime muito marcante. Só que por ser um anime que é muito leve. E muito alegre. Os temas que deveriam ser marcantes. Se tornam leves e descartáveis. E o anime não tem densidade. Se o anime não tem densidade. Não vai funcionar para mim. Porque o anime não engata. Boruto está numa saga divertidinha. Mas é Boruto. Você sabe como é que é Boruto. Tomara que você saiba o que é Boruto. É uma forçação de barra. De Naruto. É um filler expandido. Tentando ter qualidade. Então, é um anime complicado. Tem boas sagas de vez em quando. Tem boas lutas de vez em quando. Tem a saga que está mais ou menos. Tem algum vilão. De vez em quando funciona. Mas... Estou indo. Estou indo. Está um pouco mais fácil do que a saga anterior. A saga anterior era horrível. Essa aqui está mais degustável. Então, Boruto está funcionando. Esse aqui. Skate infinito. É bom. O anime não é ruim não. O anime é bom. É um anime que respeita a sua proposta. Respeita a sua... Ele é um anime um tanto quanto eu não gosto muito. Eu gosto da proposta narrativa visual dele. Da proposta de conflito. Eu também não gosto dos conflitos entre personagens. Eu acho um anime infantilizado. Mas... Eu gosto... Eu gosto da interação dos personagens. Eu gosto do... Dos personagens. Eu gosto dos personagens. Eu gosto dos conflitos do anime. Os conflitos são interessantes. Tirando do vilão. Que é uma porcaria de conflito. Os outros conflitos são interessantes. Mas... O reiki é legal. O outro também. Que tá o nome dele. O langa é legal. Os skatistas são legais. O esporte é legal. A animação é legal. As manobras são legais. Até aceito aquele negócio de fazer corrida beef. Que eles chamam. Acho bacana. Funciona. Então é um anime que eu gosto. Eu gosto em geral. Mas eu não acho um anime grande coisa. Sendo bem sincero. É um anime de entretenimento muito bacaninha. Mas é só isso. Então temos o skate infinito. Hataraku Saibou. Essa temporada foi tão boa quanto a outra. Foi ótimo. Adorei Hataraku Saibou. Outra eu não vi de... Junto né. Temporada. Eu vi depois. Peguei depois. Mas assim. Não tem erro aqui. Hataraku Saibou não é. Logicamente que ele é um anime mais de entretenimento. O Saibou né. Não aprofunda muito nenhum tipo de reflexão. Não é reflexivo. Não é filosófico. Não é psicológico. E ele é divertido. Funciona. Ele é muito instrutivo né. Porque ele dá de fato informações muito legais. Do sistema. É. Do sistema. De defesa do corpo. Cacau nome. Caralho. Sistema monológico. Sistema monológico. É um anime gostoso de ver. Um anime muito gostoso de ver. É um anime que é muito bom no que ele propõe. E sim. Não tem erro. Assim. Um anime é tiro e queda. É muito bom mesmo. E o Black. Também. Seguiu a mesma vibe. Assim. Foi equivalente. Só que com o cenário um pouco mais dark. Aliás. O Black. Que me deu um. Cru na espinha. O Black foi um anime sem nem mesmo. Ele não é um shonen que nem aqui ó. Fizeram direitinho. É um anime pesado. E o fim do Black foi genial. O fim do anime foi muito bom. Eu fiquei extremamente curioso do que aconteceu. Porque eu não tinha sacado aquilo. Eu não tinha pensado naquilo. Eu achei. Nossa. Que fim louco cara. Eu adorei o fim. Eu amei o fim. E eu fiquei muito curioso do que vai acontecer agora. Mas. O percurso inteiro de. Nossa. É um anime extremamente. Filosófico. Mas é um filosófico de modo de vida. Assim. Tipo. É um anime muito crítico cara. Você tem que. Eu recomendo para todo mundo que tem problema de saúde. Ver esse anime. Eu recomendo mesmo. Eu até estou querendo fazer um vídeo com o meu problema de saúde. Falando um pouco em relação ao cinema imunológico. E a meu problema de auto imune. Porque é muito interessante. Talvez eu faça um vídeo desse aí. Mas Ratoraku saiba o Black. Mano do céu. Me ganhou demais cara. Os protagonistas. Os personagens. Ah. Tem um et ali. Os linfócitos e tal. Paciência. Mas. Parece que é bem mais perto do mangá. No mangá até tem nudez e tal. Mas o. Eu gostei muito do. De tudo assim. Do. Do desenvolvimento dos protagonistas. Dos personagens em geral. Dos personagens secundários. Da relação dos personagens. Do desfecho. Do. Ele não. Não tem medo de sacrificar personagem. Embora não sacrifique tantos. É. É um baita anime. Eu acho os dois equivalentes. Com. Exatamente. Objetivos diversos. Um é mais shonen. Um outro é mais senen. Isso aqui explica bem. O que. Eu queria que tivesse. Em. On the rag priority. Entendeu. Densidade. Não tem. Densidade aqui. Hataraku saibou. É bem melhor que. On the rag priority. E a mesma coisa. Quando eu estou pensando. Em. Em. Akusoku. No Neverland. A mesma coisa. Precisava ser um senen. Entenderam a vibe. Compara esses animes. Entendeu. Só pelo. De dar uma densidade. Uma velha semelhança interna. O mundo. Ele está se construindo internamente. Com. Logicamente. Não é um mundo humano. É completamente diferente. Com ordens sociais diferentes. Moral diferente. Regras diferentes. Eu estou adorando. As regras desses animes. Eu estou adorando. A sociedade. Nesse anime. Está interessantíssimo. E o Legoshi. Está incrível. O Legoshi. Está incrível. Sim. O amadurecimento dele. Como predador. E como ser humano. Entre aspas. Nesse anime. Está incrível. Então. Beastards. Foi um baita. E está sendo um baita anime. Quero terminar o mangá. Também para ler. Porque. Como esse anime. Se constrói. É muito interessante. É muito. O cenário é muito instigante. Nossa. Eu acho. Não dá para ver. É porque. Reboot. Não reboot. É continuação. Não continuação. Não dá para ver. Eu não estou vendo. World Tracker. Eu não vi. Então. Não dá para ver. Também. Não dá para falar. Nada desse aqui. Urasekai Picnic. É um anime. Irritante. No mínimo. Ele é muito bobinho. Mas. Eu gosto do cenário. Também. Por causa do mistério. Eu só vejo cenário. Por causa do mistério. Porque. É um mundo. Interestante. Um mundo. Extremamente. Que me instiga. Mas. É a execução. A bosta. Assim. Todos os eventos. Todos os conflitos. Todos os arcos. Do anime. Eles são fracos. As meninas. Usam armas. Militares. Tiram do rabo. E matam pessoas. De qualquer jeito. O que ganha. Nesse. Nesse anime. Aqui. Não sei se a nova. É boa. Mas. É só o mistério. Só isso. Porque o resto. É bem descartável. É um monte de clichê. Relacionamento entre os protagonistas. É clichê. As protagonistas são clichê. Não tem nada grandioso nesse anime. É um anime bem qualquer coisa. Qualquer coisa. O que ganha nesse anime. É realmente. O cenário. Que é muito misterioso. É muito instigante. Que. Ele. Ele também tem um monte de coisa. Que ele não faz. Que ele deveria fazer. Que é. Feito naquele outro anime. Lá da mina que tem menos uma carne. E menos um olho. Não lembro o nome agora. Que é. Usar o sobrenatural. Eles usam muito mal. Sobrenatural. Muito mal. Muito mal mesmo. É muito mal utilizado. Então o anime é bem fraco. É. Assim. Tipo. Bem descartável. Eu vi inteiro. Mas é bem descartável. King's Rider no Manjo. Acho que eu vi o primeiro episódio. Dropei. Que ele deve ser fraco. E é fraco mesmo. Não deve ser grande coisa. Deve ser bem genérico. Yashahime. Hanion no Yashahime. Começou a ficar bom no fim. Mas. Assim. É bem minha boca. Tá. Eu não sei se no Yasha. Grande coisa. Tá falando a verdade. Pensando agora. Eu só vi o mangá. Não vi o anime. Mas. É. Esse aqui é um. Bem forçadinho. Sabe. Bem Boruto da vida. É. Tá fraquinho. Foi fraquinho. Foi bem fraquinho. Vai ter continuação. Que bacana que tem continuação. Porque. Eu gosto dos personagens antigos. Do Miroki. Do Inuyasha. Da Kagome. Que eu quero que eles apareçam de novo. O Shishomaru. O Shishomaru. Tá matando a pau no anime. Como sempre. Mas. As protagonistas são fraquinhas. Mas. Os plots vão ser inexistentes. Os conflitos com o vilão. São horríveis. Os arcos são fracos demais. Então o anime é muito fraco. Muito fraco mesmo. Os arcos são horríveis. E as protagonistas não servem pra nada. Então. O enredo do negócio não presta. Mas. Ele pega por causa dos personagens. Canônicos. Então. Eu gosto. Por causa disso. S. 3. 43. De vôlei. Eu não vi. Eu vi um episódio. Eu achei um anime muito. Sem graça. Daí eu dropei. Hortensiansaga. Eu não consegui nem ver o primeiro episódio. Então. Nem sei se é bom não. Kaibe Ororamuni. Não sei também. Tenshichus. Eu não vi também. Não sei se é bom. Nononbiori. A continuação. Também não sei. Não vi o primeiro. Dragon Quest. Tá interessante. É uma boa fantasia. Tá arruchado um pouquinho. Mas. Tá funcionando. Tá funcionando. Teve boas lutas. Então. Mediano. Acima um pouco do mediano. Uma boa fantasia. Um bom shonen. Um bom RPG. Um bom RPG. Tá desenvolvendo o Dai. Muito bem. Tá desenvolvendo o plot dele. Desenvolvendo os conflitos. Os protagonistas. Os personagens tem arcos muito bons. Tanto do Dai. Quanto do... Esqueci o nome dos psicandais. Da Man. Quanto do... O mago lá. Do bando dele. Os vilões tem ótimos arcos. Então realmente é um anime referencial. É um anime. Nostálgico. Referencial. E muito interessante. Muito interessante mesmo. Dragon Quest. É muito interessante. E eu vou fazer uma comparação com o antigo. Depois. Então é um anime bem equivalente ao antigo. Não tem nada demais assim. Não tem nada de menos. É. Diminui um pouco a qualidade das lutas. Né. Da primeira metade dele pra agora. Mas. Tá funcionando. E tá bacana. Matsuwar Finhagure. Tá muito interessante cara. E o que eu gosto de Matsuwar Finhagure. É o plot também. É o enredo. É. A história é interessante. O protagonista também. Eu adoro o nome do. Kirelanchelo. Kirelanchelo. Eu adoro esse nome. Eu adoro a Asali também. Asali tem um bom nome. O nome do Kirelanchelo. Inlook. Tem um. Assim. Tem bons nomes nessa porra. Mas. Matsu. Matsu. Sushi Orphan. Hagoretabe. É um anime de fantasia. Denso. É. A execução dele é ruim. Eu vou dizer a verdade. A execução dele é ruim. Mas o material base é bom. A Light Nova é legal. Eu acho. Não sei se é bom. Bem. A narrativa dela eu não li. Mas. É. Ele tem enredo. Ele tem plot. Ele tem uma história interessante. Uma origem de mundo. Uma criação celestial. É. É um anime interessante. Não dá para subestimar esse anime. É. Bom. O anime não é tão bom. O anime é meio baixo orçamento. As lutas são qualquer coisa em qualquer coisa. O legal dele são as relações dos personagens. É. E os conflitos. Os arcos são legais. Mas. O que ganha nele mesmo é um enredo. E o anime não é muito bom. Mas o. O plot dele é legal. O plot sendo legal. A gente vê. Back Arrow. Eu sei que é ruim. Mas eu não vi. X-Army. Eu gostei. É um anime que é horrível. Eu fiz até um review dele. Ele é um Sky-Fi de bosta. É um Sky-Fi genérico. É uma animação tosca. Mas ele é feito com o coração. X-Army é feito com o coração. É um anime que você respeita. Porque está tudo bem. É feito por colegial. Aprendendo a fazer animação. Primeira vez na vida. Que toca no lápis. Que faz o fluxo da animação. Depois ele melhora. Ele fica mais. Tem mais personalidade. Ele se estrutura no decorrer do fim dele. Ruxado. Caralho. Ele tem um bom enredo. Mal utilizado. Muito mal utilizado. O anime é ruim. Não dá para negar. Não estou falando que é bom. Não estou falando que ele tem. Ele tem. Ele me ganhou por ser um ruim. Que eu abraço. Entendeu? É um ruim que eu abraço. Mas é ruim. Ele é um ruim que eu abraço. O Skyfy dele tem um plot legalzinho ali e tal. É genérico. Não tem nada demais. Ele não. A origem dele não tem nada demais. A execução dele não tem nada demais. Eu gostei do primeiro episódio dele. Eu fiz até uma análise de primeiras impressões. Porque ele é tão ruim. Mas tão ruim. Que ele é bom. Ele é risível. Depois ele perde isso. Porque ele começa a se levar a sério. Quando ele começa a se levar a sério. Ele fica ruim de vez. Mas se ele não se levar a sério. Se for um anime ruim. Com os dois pés. Ele é original. Se ele não conseguir ser ruim com os dois pés. Ele se torna só ruim genérico mesmo. E é o que aconteceu no fim das contas. Ele se torna um anime ruim genérico. Mas se ele conseguir se levar a sério. O tão. Tão ruim. Tão clichê. Tão medíocre. Que ele ficava bom. E esse foi o ponto da minha review dele. Do primeiro episódio. De modo Adventure está bem bacana. Eu estou vendo agora. Na verdade ele pegou um arco de. Sabe quando você. Larga o plot de lado. E começa a fazer a história episódica. E é episódio. Em cima de episódio. Com batalhinha do dia. Com desafio do dia. Então. Digimon está nisso. Está enchendo o saco. Está chato para cacete. Mas as batalhinhas são bonitinhas. Os Digimon são bonitinhos. Os conflitos são bonitinhos. Os personagens são bonitinhos. Então a gente vai. Enfim. Empurrando. Porém. Está nesses arcos. De batalhas aleatórias. Que não sai para porcaria nenhuma. Que não desenvolve o plot. Que não aprofunda em nada. Que não tem vilão. Que não tem mais porcaria nenhuma. Não tem conflito. Não tem que salvar a terra mais. Eles estão. Curtindo o mundo. Do Digimundo. E isso é um pouco. Frustrante. Mas não é ruim. É. Meia boca. Pokémon. Eu estou muito atrás. Muito atrás. Estou. Trinta episódios atrás. Eu não tenho a mínima ideia. Que estou acontecendo. Não dá nem para falar. Então eu não vi mais Pokémon. Porque eu fui um server. Parou. E eu parei junto. Então eu não estou acompanhando. Pena. Estava legal. Bungo Stray. Dogs One. Eu não vou ver. Porque eu não terminei os outros. Eu tenho que terminar Bungo. Bungo Stray. Erro meu. Azur Lane. Não conheço. Não manjo. Etty Viconan. Nem lascando. Tem quantos episódios? Está no... Não tenho nenhuma ideia. Está no meio alguma coisa. Enorme. Uma Masumi. Eu não vi os outros também. Não posso ver essa. Essa Sessão 2. Ritter no Kizu. Não manjo. Não vi nada. Otana no Bugion. Isso aqui é genérico também. Deve ser bem meia boca. Shark Farm também. Então não sei. Não saber. Não opinar. Wave. Também não sei. Não manjo. Não vi. Não tenho a mínima ideia. Parece meio genérico. Little Pride também. Não sei. Não posso falar nada. Senko Masumi não. Gekidol também não. Senko Musume. Musume. Falei errado. Gekidol também não. Skate Leading Star. Também não vi. Não manjo. Maiko. Estou curioso para ver. Está no episódio 3. Eu não vi. Eu não sei de baixo. Não procurei. Tem que ver em inglês provavelmente. Estou curioso por esse anime. Mas não estou vendo. Então não sei. Jujutsu Sampo. Passa todo o finzinho do Jujutsu Kaisen. Então. Eu estou acompanhando. E é tipo. Eu estou vendo. Jujutsu Sampo é uma coisa de um minuto. É bobinho. Divertidinho. Mas não vale nem a pena falar dele. DJ First Mix. Não vi. Yotogami-chan. Não. World Witches. Eu não vejo. Mas eu sei qual é. Eu sei que é. É um anime longo e tal. Shadowverse. Não estou vendo. Não sei. Não manjo. Alice in Dead. Esse é TV especial. Não vi. Não sei. Não manjo. Wixos. Não. Wishu. Não. Show by Rock. Não. O Matsu. Não. Shinji. Não queria estar vendo. Yamishibai. Não estou vendo. Estou muito atrás. Várias temporadas atrás. Não. 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 É do nicho japonês mesmo. Não. Não cai na exportação. Não cai em. Em. Sei lá. Não sei nem se tem. Sei lá. Crunchyroll da vida. Não lojo nada. Bakugama. Red. Fushigi. Okai Watch. Tomika. Anime. Não. Isso aqui tudo não. Isso aqui é tudo. Rescaldo né. Sasaya-san. Eterno. Também gigantesco. Tem uns que são muito bons aqui cara. Tem ótimos animes nessas listas aqui de fundo. Vocês não devem ver também né. Nem tem review de nenhum site. Não tem primeiras impressões no anime 21. O polo dragão não faz. Nem. Nem existe pra ele essas coisas aqui. Então. É. Tudo short farm. É o kodomo né. A parte kodomo do negócio. Não tem muita vazão. Não é tão shonen. Não tem vazão no mercado ocidental. Tá. Esses aqui tem né. São mais shonen. Mas. É. Ou shoujo também né. Ou no caso. Mahou shoujo. Mas enfim. É. É. Tem bons animes aqui. Que a gente não tem a mínima ideia que é bom cara. Porque. A gente não vai ver. Mas logicamente que a premissa é outra. É uma coisa bem mais pra criança e tal. É mais tranquilo. Pegar bem mais leve. Tem pra esse tipo de pessoa que grita com o nosso vizinho aqui. Porque é criança. E tudo bem gritar. Faz mal não. Eu vou fazer isso também ó. As pessoas fazem isso com as crianças. Mas enfim. Não sei se vocês estão ouvindo. Porque o microfone ainda não tá pegando o ruído de fundo. Quase. Mas. Volta. É. Melhores animes. É. Vamos ver. Melhor fantasia. Eu vou ficar com. Fly. E. A arte também. Com. Mojo Shen. Eu não gostei tanto de Digimon. Tô ficando com Fly mesmo. Skyfy. Não. Não. Eu vou pegar X-Arm. Não. Não vou pegar X-Arm. Skyfy. Eu vou ficar com. Forçadamente. O do ovo. É. Drama. Beastards. Talvez. Não. Sem nem. Eu vou ficar com Hataraku Saibô. Porque eu gostei muito de Hataraku Saibô. É. Mesmo tendo. O Rezero. Mesmo tendo outros animes aqui. Que foram muito bons. O meu preferido foi Hataraku Saibô. Vou ficar com Hataraku Saibô. Drama. Vou ficar com. Talvez com Beastards. Esse aqui vai ter que ser o Skyfy. Psicológico não. É. Mesmo gostando de Horimiya. Vou ficar com Beastards. Vou ficar com Beastards. Como o melhor drama que eu gostei mais. Comédia. Vou ficar com Horimiya. Horimiya comédia. É. Issekai. Com certeza. Moshoku Tensei. Shinjek no Kyojin. Extremamente respeitável. Não dá pra falar nada. Ficou nem zona de porrada. Vamos ver. Shonen zona de porrada. Hum. Shonen zona de porrada. Shonen zona de porrada. É. Complicado. Shonen zona de porrada. Vou ter que ficar com Moshoku mesmo. Não. Ficar com Shinjek né. Shinjek não é fonei de porrada. Na verdade quase não teve porrada. Então. Não dá pra ficar com Shinjek. Shonen zona de porrada. Vou ficar com Jujutsu Kaisen. Porque é o único que tem. Eu não queria ficar com ele. Mas vou ficar com Jujutsu Shonen zona de porrada. Issekai. Mágico. Fantasia. Não. Fantasia com o Fly. Mas. Com um bom Issekai. Um bom mundo mágico. O Shoku. Tensei. Mais ou menos. Comédia. Horimiya. Com certeza. Senen. Vou ficar com o Black mesmo. Com o melhor que eu gostei mais. Animes genéricos. Que também são razoáveis. Mas. Eu queria ficar com o Zero. São animes bons também. Mas enfim. Vocês entenderam a minha lógica. Espero que tenham entendido. Como Deus ficar. Ficar no meio termo também. Bacaninha. Bacaninha. Mas só isso. Esquece. Nanatsu. Jujutsu Kaisen. Um bom drama. Um boa comédia horimiya. Um bom drama beisters. Um bom. Sem nem. Atrako saibou. Porque. É uma coisa que vocês tem que pensar. Com relação ao seu corpo mesmo. Isso aqui é realmente importante. Pessoas. E o resto é o resto. E acabou por aqui. Eu gostei do Fly. Eu to gostando do Fly. Porque o Fly. Ele tem um bom arco de personagem. Eu adoro os arcos de personagem. Fly. Mas é isso aí. Esse foi o review. Temporada. Ficou longo né? Desculpa aí. 40 minutos. Perdão. Perdão. Mas é isso aí. Acho que foi um dos mais longos que eu já fiz. Até a próxima temporada. Que tem mais anime ainda. Então é isso aí. Falou pessoal.